Domingo, dia 24 de maio, estreia aqui na TV Serra dos Brindes, o programa jornalístico que Guanambi sempre sonhou. SDB Notícias, entrevistas, reportagens, prestação de serviço à população. SDB Notícias, é neste domingo, às 14 horas, aqui na TV Serra dos Brindes. O oferecimento, Silveira Cacipesca, temos artigos militares e de segurança. Plugitec, tecnologia inteligente, restaurante Bela Vitória, atendemos no delivery pra você ficar em casa. E Cobar Autopeças, especializada em injeção eletrônica.